Bem de boas aqui no aviãozinho Junto com os parceiros Aqui é o Lipe, ó Agarradinho no meu braço, Lipe Eu só tô pequeno assim, rapaz O Loucos tá dormindo do outro lado lá, ó Eu ainda nem entrei no jogo, pra mim o machadinho ainda tá rodando Ó o Loucos, caralho, tamo caindo, Loucos! Tamo caindo, Loucos! Lipe, me dá pra ver o cara que eu vou mexer Porque eu tô me cagando Eu tô cagando, cagando, cara! Voou, voou, foi do Loucos ali, velho Ai, meu Deus, ai, meu Deus Do céu, caralho Caralho, mano! Não, puta, arraba! Vão correr! Daê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem-vindos Ao primeiro episódio da série Sobrevivendo com os Patriarcas E hoje eu tô aqui com dois grandes amigos meus Que também são Youtubers e Patriarcas Tô aqui com o Mano Lipe Fala aí, Lipe! Aê, galera! Tudo beleza? E tô aqui também com o Mano Loucos Fala aí, Loucos! Fala, galera, beleza? Ele me cortou, velho Foi uma hora que eu cortei Foi barato, velho Começou de volta Eu fiquei triste Eu quero um machado Eu não tenho machado O louco é um negão, velho Pra mim eu sou branco Com licença Eu vou comer aqui os negócios Vou pegar tudo que tem no chão Como o chão é racista Olha os braços dele é branco E a cabeça dele é de um negão Vem aqui Você tem bigode! Peguei o Samsung Galaxy Pera aí, Prates Olha aqui o Lipe Ele é um mexicano Ele tem bigodinho Olha isso Ele usa óculos Ele tem um pedófilo, cara Olha a cara de pedófilo Ah, mano Eu não sou americano Eu sinto meus olhos estrupados Só olhando pra ele, velho Olha isso Ele tem a mão branca E a cabeça preta Deixa eu ver aqui Ó, é assim ó É o pedófilo O negão E como é que eu sou? Você é normal Você é o carinha principal do jogo O pedófilo, o negão E o mauricinho Vamos lá, então Vamos abrir essas coisas aí Vamos começar a série, ó Mano, agora que eu lembrei Meu teforço, ele tá bugado Eu não tenho barra de estamina Eu não tenho barra de nada Pra mim não aparece nada E o som é bugado Eu tinha que reinstalar o jogo Olha o trovão Ele faz Lipe Quer ser loucos Loucos, vem cá Vem cá, Lipe, vem Ó, 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 ó bolinha Bolinha, bolinha Ai, ai, ai Pega lá Pega, Lipe Pega, pega Pega lá Peguei, peguei Eu peguei Eu peguei Dá bolinha, dá bolinha Dá bolinha Bom garoto, Lipe Vem cá, com ela carinha O carinha Opa, o carinha Opa, o carinha Ih, tô me supipando aqui, pô O louco Meu Deus, eu tive que tirar o som do meu jogo Tá bom, vamos fazer coisa séria, gente Chega de brincadeira, vai Tá tudo muito branco pra mim O negócio é sério O barato é louco Já quebrei umas malas aqui, ó A bala da Barbie, ó Rosinha Ai, eu gosto da Barbie Você tem que me ensinar aí, pô Porque eu não sei de nada nesse jogo aqui Bom, vamos catar madeira Só isso que eu sei Tá, vamos derrubar essa árvore juntos Eu tô aqui, ó Ó, os alinhadores unidos jamais serão vencidos Ai, agressão Agressão Um pouquinho de acertar a árvore Vamos lá, bate essa árvore aí Gente, cópia, o choque é cópia Pega a madeira Não, isso vai tudo bem, não Cadê? Eu quero, eu quero É meu, é meu É meu Ah, o negão que pegou o tronco, né? Peraí, solta uma árvore aí, Lipe Olha só os marombeiros aqui, ó Ô Prats, eu queria O quê? Fala, fala Eu roubo o meu tronco Pega o teu tronco, então vai Peraí, eu quero ver se dá comigo Não dá Prats, pega essa madeira aqui Pega duas madeiras na mão Tá, peguei, peguei Pega essa madeira aí também Agora você vai pegar essa madeira Vai ficar apertando E e espaço rapidão Várias vezes, bem rápido Olha isso, cara Eu tô voando Não, eu vou morrer, cara Não vai Que foda O jogo não tem essa física Que foda, mano Beleza, ó Vamo fazer, ó Como é que faz? Aqui, ó, B, aperta B Ih, ó aqui o bicho, ó o bicho Vem cá, bicho Ah, é pior Vou pegar o coelho na mão, cara Não dá pra pegar mais coelho na mão, Logos Não Mata, mata o bicho Ah Mata o bicho Ih, morreu Matei o coelho Ah, é, matei um aqui Ó, usa a pele dele Aperta aí Ah, é um lizard Tá, vamo abrir aqui Clica na pele dele Cê vai equipar ela O que que serve a pele dele? Vai ficar aí Como proteção Protege do sangue, será? Protege tipo um colete Só que como esse jogo aqui Você está no meio de uma floresta Você não vai ter o colete Literalmente Ó o coelho, vamo comer coelho Ah, fugiu Seguinte Vamo fazer Aqui, ó Aperta B É um esquilo, Prat Meu Deus, você tá cego Tô meio ruim nas vistas aqui É o Lipe que usa óculos ainda, né? Né? Olha o narizinho do Lipe Olha, olha, Felipe Fica parado Olha ele de lado Olha ele de lado Ô Lipe, olha só É o seguinte, cara Tu vai dormir aqui no chão Eu vou dormir no avião Tá um pedófilo desgraçado Verdade, hein? Vamos fazer uma casa na... Não, pera Aqui, ó Me ajuda a construir isso aqui Pra gente põe a madeira aqui Beleza, beleza Vamo lá então Deixa eu pegar um Olha, olha o louco isso aqui, gente Mata Mata Caralho, quanto viado Caralho, cara O Prat, o Lipe E o outro Meus irmão Volta aqui, irmãos Voltem Eles fogem Vamo pegar um, Prat Vamo pegar um Vamo atrás de um Todo mundo Ah, depois Vamo, vamo, vamo Primeiro construir Aqui Peguei 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 Ele correu Peguei Ele correu Não, peguei Não Caralho, ele fugiu Aqui Ai, ele tá indo bem Pra o lado de vocês Vamo encorralar ele, meu Deus E ai, na hora Só vamo priorizar aqui Construir as coisas Que senão daqui a pouco Chega os canibalzinhos Ai, o Lipe Vai Não vai conseguir comer O cu de todo mundo Daí Ai, vai ter culpa Eu comer tudo, véi Ai, o Lipe Não vai conseguir Aguentar os canibalzinhos Terminei aqui, ó Log holder A gente pode pegar log E agora Cadê as nossas logs Sumiu, véi Pois é O jogo Ele tem um probleminha Eu não tenho estamina Então eu não sei Olha um gambá Cadê as logs, mano Sumiu, mano Olha que mamadeira voando, véi Vamo quebrar isso aqui então Vamo derrubar em cima da cabeça Do louco Gente, ela tá caindo em mim Gente, ela tá caindo Gente, meu óculos Gente Meu óculos Gente, caiu em cima de mim Gente, ai minha cabeça Se você segurou a árvore Você falou Foda-se Perdeu, perdeu Peguei dois troncos aqui já Vão lembrar pra uma casa Ai Essas troncos estão garantidos Peraí, eu vou colocar aqui uma Eu vou colocar aqui uma Eita, pô Agulei Coloca essa porra aqui Calma, eu tô tentando andar Pra eu poder construir um bagulho Pra gente Ah, é ser, é ser, é ser Você coloca e atira Ai Eu tô andando muito devagar Tá, quantos desses armazenatórios a gente constrói? Vamo, vamo Aqui, ó Aperta bem e escolhe a casa Olha aqui, não, essa daqui Eu já coloquei uma Nossa, gente Que homem apressado Vamo fazer o seguinte, ó Não, não Destrói essa daí Destrói, destrói Não, não Não dá mais pra destruir Vamo fazer o seguinte Vamo montar aqui, ó Que daí a gente, tipo Constrói uma numa árvore aqui E daí a gente faz uma pontezinha pra outra e tal Aí fica mais louco Mas é que dá de fazer isso também Ali tem uma outra árvore ali do lado E uma outra bem na frente Só que tem muito galho Muita Muita vegetação A gente quebra Aqui a madeira é maior, ó Mais comprida É, melhor aí mesmo É, maior é bem melhor, né Aqui é menor Aqui é menor o seu índice Então coloca aí, Crato Coloca onde você quer Antes que eu se perguntem, tá Eu chamei todo mundo que tinha o The Force na Steam Todos os patriarcas que tinham Só que nenhum tava disponível pra gravar Ou tava jogando CSGO Ou tava jogando outro jogo Daí acabou Acabou ninguém podendo participar dessa primeira Gravação aí Dessa primeira Gravação Desse primeiro vídeo, tá Então Convidei meus amigos aqui O Lipe Loucos E eles vão estar em todos Os vídeos da série, tá Mas no próximo vídeo A gente vai convidar um patriarca Pra jogar junto com nós Beleza? Isso aí, gente O que que precisa aqui? Precisa estique? Vocês tem que... É mais ou menos fim de semana que o Pratis vai gravar Então fim de semana vocês tem que tá livre aí, ó Ah é, pessoal Eu procuro sempre gravar no fim de semana, tá? Porque fica melhor pra mim Eu gravo todos os vídeos durante o fim de semana E posto todos eles durante a semana Nossa, uma madeirinha virou cinco madeiras grandes, velho Eu não tenho barra de estamina, eu não sei se eu tô com fome Eu não tenho a mínima noção, eu não tenho som no meu jogo Meu jogo tá bom Tá ótimo É que eu precisava restalar o jogo Precisa de corda pra fazer essa casa agora Ih, agora? Pra mim não precisa de nada Pra mim não aparece o que precisa também Pra mim não aparece o botão E pra eu colocar Pra mim não aparece as coisas quando eu quebro a mala Eu não tenho nem o que eu tenho Deixa eu derrubar essa árvore aqui então O problema é que os loucos vão ter que rebaixar o jogo pra próxima gravação É Pra mim o jogo tá até com FPS baixo Pra vocês terem noção de tão bom que tá o bagulho Ah, eu tô conseguindo gravar 50, cara Meu jogo tá 15 FPS por causa disso Meu jogo rodava 80 Eita Tá uma maravilha, mano Ó, tá caindo, tá caindo a arvorezinha que o louco tinha construído Mas a casa fica, isso é incrível, olha A lógica assim da casa ficar ali, tá Gente, a gente precisa de 32 log holder Mas se der rápido, cada um derruba uma árvore e a gente faz bem rapidinho isso É, mas eu não consigo cortar uma árvore porque minha estamina tá baixa, eu acho Então aperta aí e come tudo que você acha que tem que comer, cara Mas eu não tenho nada pra comer e eu não consigo abrir a mochila Tem um passarinho aqui, véi Ah, eu consegui Olha, quando eu abro a mochila aparece minha estamina Ah, nossa Eu tenho couro de viado, tem como eu dropar pra vocês? Você tem couro de ti? É, eu peguei Dá pra ver, ó, a mão dele é branca Certeza que ele descascou a mão dele Caralho, mano Quando deu uma batida na árvore aqui, cai meus FPS bem legal Vamos lá, pô Normal Cai, caralho É do jogo, galera Isso aí pra mim tá tudo lerdo, pra mim tá 10 FPS Aí, falta 20 log holder aqui Bem pouquinho Tá, eu tô ajudando aqui vocês a quebrar a árvore Tô vendo Tá aí, como é que pega essa corda aí? Então, ele tá... Pera, qual caso a gente tá fazendo? Tá cada um matando? Ih, ó, ó, tem canibão aqui, ó Ó, o canibão ali na frente, ó Ai, meu Deus do céu Vem aqui, amigo Ui, amigo Uuuh Matava, matava, matava Vai, apunhala, apunhala Apunhala, criança, na brisa, na noia Vem, Pratis É, ele virou branco Ele morreu e ficou branco Mataram o bicho Senhor O que que eu tenho na minha mão? O que que eu tenho na minha mão? Eu tenho alguma coisa na minha mão Não tem nada, cara Tá invisível Sério? Não, ele tem o molotope Eu tenho o molotope, eu tenho Ah, é você? Mostra, Pratis Eu tava montando o molotope Eita Eu carreguei o corpo Eu tô carregando o corpo, ó Sério? Sério? Nossa, é pesado, viu? Pega aqui, Pratis O corpo Ah, que foda, cara Pera aí Joga o molotope Ah, que legal Pratis cagando o corpo Fica aí, ó Fica aí Aqui, ó, gente Tem um corpo dormindo aqui Como carrega o corpo? Clica aí Clica aí Não, pra mim não aparece a opção Tem que vir pra cá, ó Pro outro lado Pro outro lado Aí, não aparece? Não Aí, depois Tá invisível Que bugado Sim, tribugadão Tá, olha só Vou conseguir os molotope aqui Enquanto isso Fiquem Como eu solto ele agora Pelo amor de Deus É, de novo É, de novo É, pra mim Eu preciso ir Ei, fica pegando o log aí Que eu tô montando os molotopes Você vê os bichinhos loucos aí Eu também vou montar os molotopes Eu tenho muito remédio, cara Muito remédio Vou continuar com o cintacados Que eu sou o Bob, o construtor Falou Olha, pessoal, tô aprendendo a consumir os negócios aqui É a primeira vez que tô jogando seriamente o jogo Eu nem sei como é que funciona Eu nem sei como é que funciona essas barras aqui Ela tá descendo lagada pra mim Abra, né, velho Abra e caralho Pronto Vamos pegar todas essas malas que tem aqui Porque tem comida dentro, né Pera aí Mais uma mala da Barbie aqui, ó Pronto Felipe, tá parado Eu tô tentando conseguir alguma coisa Felipe, tá teleportando aí, dando os hacks Eu tô parado Tá É bom, falta bem pouquinho a log agora Só mais 300, tá Olha que eu tenho Que que tu tem Olha aqui Que isso Eita, tá agitindo, tá agitindo, tá agitindo Pelo Céu Filha da puta Morre Nossa, mais um Caralho Caralho Ah, tu pulou Ah, eu vou correr pra ser dentro Falou Falou Eu tô aqui dentro Que que a mulherzinha morta Ai, eu não consigo subir Ai, eu tô em cima de mim Como é que eu corro Como é que eu faço o negócio, mano Ai, Pratis Pedindo socorro O que eu faço, Carl Pedindo socorro Como é que eu entro dentro da gente Eu não sei como é que Eu não consigo Ai, mãe Pelo amor de Deus Entrei Falou, Dilma Tô aqui dentro Caralho, mano Que que eu pegasse Ah, ele tá querendo me irritar Só que não consegue Porque eu tô lagado até pra ele Eu estou salvo Ah, não, 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 não Morri Vamos ajudar o Pratis Vamos ajudar o Pratis Vamos mostrar que a gente é amigo Morri Ah, mano Salvar a Pratis Eu posso te ressar a Pratis Relaxa, você está com muito Não, morri Eu não sei como é que te ressar a Pratis Mas eu vou tentar Eu juro que eu vou tentar Puta que pariu, mano Vem tentar pegar seu corpo, Pratis Bom, pessoal Foi pra vocês Que eu sou meio nubizão, né Então vocês estão pedindo ver aí Eu sou muito nubi Nesse caralho Tá, vamos Ai, caralho Tem muito bicho Tipo, muito Tipo, não pouco Tipo, muito louco Só tô observando ali de cima Eu tô ajudando Todo mundo Caralho, meu Já me mandou Eu vou morrer de novo Nessa porra, cara Eu morri, já era Acabou minha vida Tchau Ah, Pratis Desculpa sua Cheio de bicho aqui Eu tô ajudando Mata Atrás de ti Atrás de ti tem um Tem uma log aqui Vou pegar Ela falou Sobe em cima Aqui em cima Em cima, Pratis Eu tentei subir antes Mas eu morri Vai morrer de novo Tô vendo Pratis de 4 Vou te ressar Vou te ressar Mata, mata ele Aí, aí Resta o Pratis Recei você, Pratis Sobe Sobe em cima Aqui Sobe Boa Tá bugado O Lux Parado Ele só enxerga Eu estou observando Tanto vocês Aperta L Aperta L Vixe, eu tô sujo, velho Tô sujo O que acontece Eu aperto L É só pra avisar Tem outro canibal Ele fala isso E se multa Meu Deus Acabou minha vida Puta merda Pera aí, cara A gente vai ter que esperar Não, pera aí Agora eu vou fazer Um negócio bem legal Onde é que tu Transfira das putas Ali, aí, ó Aqui atrás Vou mostrar Quem é que é Numbi nesse caralho Esse desgraçado Mostra aí, vai Vem É, corre agora Corre, ô filha da puta Vem, monstro Só lá, vem Corre agora, vai Medo, velho Isso aí Vai girando Tá ficando de noite A gente nem tem a cara Toma, filha da puta Morre queimado Olha, tem três Aqui na minha frente Vocês podem matar eles Pra mim nem o fogo Aparece, velho Tão bugado Tá no jogo Eu tenho que pegar Meus loot Ali embaixo, cara Pega lá, prato Vai, eu te dou um help Não acho que eu já perdi tudo Mas, eita Meu Deus Ela tá comendo o corpo ali dos outros Tem mais nada aqui, cara Vocês vão deixar isso Esse canibalismo Ai, ai Eu tô levando Eu morri Eu tô ajudando vocês muito Me resta, Prats Matei um Como é que ele ressuscita? Cartei Ai Ai, tem um bicho atalho de você, Prats Pra aí Corre Não, ele tá bugado Ah, vem aqui Vem aqui Tá tudo muito escuro, pessoal Não dá pra ver nada aqui Nesse caralho Pra mim tá claro Cadê você, Prats Aqui, ó Ai, ó Olha o bugado aqui andando Não, não tô vendo nenhum aqui, não Aqui tem um pra mim Aqui, ó Que estranho Mas eu perdi um monte de coisa, cara Nossa Tava cheio dos molotov Perde quando morre? Perde Olha, ele tá me dando hit É só você passar em cima do teu corpo de novo Que daí você cata as coisas de novo Mas eu tô aqui em cima do meu corpo Morri de novo Eu morri de novo Eu morri de novo Pra mim não aparece nem as coisas Que eu posso pegar Eu tô Pronto, pronto Tô tentando resolver alguma coisa Certei Nossa Meu Deus do céu Bom, pessoal Eu acho que vou me encerrando esse vídeo por aqui, então Só desastre Só desastre no começo Mas nessa casinha Só aqui, ó O Patriarca que participar do próximo vídeo Já vai ter duas casas pra ajudar a gente a fazer Ah, é Na verdade, uma, né? Porque a outra eu derrubei a árvore dela Não, mas ainda dá de construir Ainda dá de construir Nossa, que louco É o bug do game, né, rapaz? Desculpa Pois é Eu vou reinstalar meu jogo Porque daí eu quero fazer alguma coisa no próximo vídeo Então é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio da série Sobrevivendo com os Patriarcas aqui no The Forest Me desculpem novamente pela minha nubice Por ter morrido aí duas vezes É que eu não conheço o jogo direito, tá ligado? Eu não sei o que tem que fazer Eu não sei como é que mata os bichos do jeito mais fácil Tô ligado aqui com o Molotov Tentei reequipar ali O Lipe tá atrás de mim Ele tá me estrupando Eu demorei muito tempo pra equipar Mas é isso daí Obrigado aí pelo Lipe e o Locos Por ter participado Não se esqueça, pessoal De conferir o canal deles Tá o primeiro link na descrição aí Do Lipe e o Locos Eles fazem vídeos de jogos de sobrevivência Assim como eu aqui no canal Então vale muito a pena Tá conferindo lá, beleza? Então é isso daí Obrigado novamente a vocês dois Querem falar alguma coisa? Ah, eu quero mandar um beijo É minha mãe que entrou aqui no meio da gravação Por isso eu me botei Mandar um beijo pra Dona Carmi Lá da Arroio Dourado Não sei o que que é isso Mas tamo junto Então tá, valeu aí Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos e Tchau Deixa o like Deixa o like